E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou de lançamento, eu vou com o jogo Gravel, é um jogo de rali, é o jogo de corrida mais radical, mano, que permite que a gente faça manobras incríveis nos lugares mais inóspitos do planeta. Tá, vamos lá então, partiu? Galera, eu tô no modo demo, então algumas opções estão bloqueadas pra mim. Então, vamos testar esse jogo, vamos ver como é que ele é, mano. Tem várias pistas legais, tem a Frozen Park, tem a pista da Alaska, Namíbia também, Blue Paradise no Pacífico, Oceano Pacífico, The Iron Mini, Los Angeles, Florida... É, Florida, tem vários, tem vários, galera, tem vários. Mas eu vou aqui nessa pista que está liberada, o Frozen Park, vem com duas pistas, né, desbloqueadas pra gente testar o jogo. Vamos dar uma olhada nos carros, vamos lá então. Ó, tem esse Mitsubishi, tem Toyota Selica Turbo, 300 cavalos de potência, mano. Vamos ver o que tem mais aqui, Mitsubishi, ASX, 350 cavalos. Vamos ver aqui o próximo carro, a Lancia Delta também, essa Lancia bonita. Tem o Mini Cooper, né, Axie, RAID. Tem o Mitsubishi, Pajero, Astra também, olha. Tem Porsche também, galera. Caraca. Mas eu vou jogar, deixa eu ver. Ah, vou jogar com o Toyota Selica Turbo, vamos lá. Vamos aqui em opções da corrida, vamos ver o que tem aqui pra gente mexer aqui. Eu quero mudar aqui o clima da neve, cara. Vou mandar aqui, botar, deixa eu ver, aberto, deixa aberto. Galera, como eu vou testar o jogo, né, a primeira pista a gente vai com a marcha automática. Depois, na segunda pista, eu vou no manual, beleza? Vai deixando o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, galera, pra fortalecer o canal. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Vamos lá, mano, vamos aqui jogar esse jogo. O incrível Gravel, mano, Gravel. Bem-vindos a Monte Bianco, fãs do Off-Road. Se você gosta da tranquilidade das montanhas, prepare-se para ver o outro lado. Não estamos a passeio e a próxima corrida vai mostrar pra vocês como tudo aqui é sério. Segurem-se, porque a avalanche do Off-Road Masters vem chegando com tudo. Ok, vambora então. Vambora, mano. Olha aí, ó. Olha aí, mano. E... Fui! Nada! A largada! Vambora! Nossa, já começando batendo aqui, né? Novidades. Caraca, mano. O jogo é muito maneiro. Esse jogo é muito maneiro. Olha os gráficos. A jogabilidade é muito boa também, mano. Olha o que esse cara tá fazendo parado aí no meio da pista, cara. Sai daí, mano. Sai daí, rapá. Quer estragar a minha primeira gameplay aqui no Gravel? Ou no Gravel? Nem sei como é que fala, mano. Acho que é Gravel. Eu falei Gravel? Quarto lugar, mano. Quarto lugar. Sai, mano. Sai, sai. Sai de perto. Terceirão, mano. Eu tô no terceiro lugar aqui. Galera, primeira corrida eu vou com a marcha automática. Só pra conhecer o jogo, beleza? Na segunda pista eu vou no manual, mano. Marcha manual. Segundo lugar. Estou jogando com o volante Logtech G27. Este magnífico volante. A rotação eu coloquei em 900 graus. Mas eu tô pensando em abaixar a rotação, mano. Então eu tenho que virar muito o volante pro lado. Segunda volta. Segundão. E Frozen Park. Pô, muito irado, mano. Melhor do que esse jogo pra... Cara, eu acho que é melhor do que Dirt Rally. Dirt 4. Tá bacana demais. Tá muito bom. Eu quero primeiro lugar, mano. Eu tenho que começar bem, mano. Eu não quero ficar em segundo, não. Agora sim. Última volta. Última. Nossa. Que vacilada que eu dei aqui agora. Mosquei. Acabei moscando aqui, mano. Olha o helicóptero lá. Só filmando. Bora, vambora. Vambora, vambora, Toyota. Vou no cockpit, mano. Nossa, olha esse... Cookpit, mano. Muito maneiro. Não dá pra ver quase nada. Terceiro, eu consigo ver direito a pista, mano. Mas... Mas como eu sou um piloto profissional, eu consigo jogar. Profissional, só que não, né? Tchau, tchau, tchau. Primeirão. Primeirão aqui, mano. Aê. Primeira posição. Cara. Ah, não. Não. Não, cara. Bom, é difícil, galera. Jogar dentro do Cookpit. É difícil. Aê, segundão. É difícil jogar no Cookpit. Que corrida eletrizante. Olha, eu sou narrador há muitos anos e ainda assim esses caras conseguiram me deixar sem palavras. Beleza, então, galera. Primeira pista liberada, né? Pra jogar na versão demo. Tá aí, ó. Compre o jogo completo. Comece sua carreira no Gravel. Té, velho. Jogou Line pelo título de campeão mundial de Gravel. 60 eventos nos locais mais radicais do planeta. Vamos lá, então, galera. Vamos agora naquela segunda pista que está liberada. Aqui no Frozen. Ó, essa daqui, ó. Essa, essa. Que tá liberada. Eu vou com outro carro, mano. Deixa eu ver aqui qual que eu vou. Só tem dois carros liberados. Então, eu vou com Mitsubishi ASX. 350 cavalos. Vamos aqui na opção da corrida. Vou mudar aqui as marchas. Vou colocar... Deixa eu ver. Embreagem, câmbio H. Ah, cara. Semi-automática. Manual sequencial. Manual sequencial, galera. Manual sequencial. Vamos lá. Bora iniciar a corrida. Vamos embora, galera. Vai deixando o like, pessoal. Deixa o like pra fortalecer o canal, pô. Vamos lá. Partiu. Olha aí, mano. Olha esse cookbit. E foi dada a largada. Galera, a marcha tá na borboleta, velho. Caraca, tá na borboleta a marcha. Ah, que burro, mano. Era pra ter colocado... ...embreagem com o câmbio H, mano. Demone. Ah, vamos lá com a borboleta mesmo. Tranquilão. Sétimo lugar, mano. Ai. Cara, eu também não estou ouvindo o motor, cara. Pra eu poder tá trocando as marchas. Eu não tô conseguindo ouvir. Eu tenho que prestar atenção ali, ó. Quinto lugar, hein. Quinta posição. Vambora. Tem muito show pela frente ainda. Galera, esse jogo tá 90 reais, mano. 90 conto. Nice time. Se você tiver bastante likes aí, mano. Vou trazer a série, hein. Vou trazer. Vamos lá. Quarto lugar aqui. No circuito de Forza e Parque. Ai, ai. Caramba. Caramba. Vambora, Mitsubishi. Vambora. Agora sim, terceiro lugar. Segunda volta. Pulão. Aqui dá pra ganhar pontos, né? Com os saltos. Ai, quase que eu viro, mano. Essa foi quase. Quem fez esse jogo foi a mesma produtora do Ride 2, né? O jogo de motos do Ride 2 e também esse jogo, o novo jogo, né? De motocruise que saiu aí. Monsters, motocruise, se não me engano. Última volta. Terceiro lugar. Eu quero o primeiro lugar. Sai, mano. Olha só os caras. Vamos mudar aqui de câmera. Vamos aqui com essa câmera aqui. É bem legal também. Essa câmera é legal. Ó, essa aqui é da hora, hein? Com essa câmera aqui eu consigo ouvir o... O motor. Essa câmera aqui é legal. Vamos aqui do lado de fora. Pô, vou ficar em segundo lugar, mano. Ah, tá bom, vai. Tá bom. Tá bom, segundo lugar. Segunda posição. Então é isso, galera. Se você não desmaiou assistindo essa corrida, você aguenta emoções fortes. O evento é semana que vem. Sempre aqui. Só aqui no Gravel Channel. É Gravel. Gravel. Galera, esse é o Gravel. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Deixa o like, mano. Valeu. Obrigadão, mano. Fui.